Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeozão Hoje vídeo de teste, vídeo de moto passando correndo 2, 4 milímetros, um injetado e um carburado As duas motos que vai correndo o bololo da cidade Bora pro vídeo Então estamos aqui com a injetada, esse é o último vídeo A gente injetando e passando aí, o Nego Bala passou a 205 por hora Passou 199 carburado, 205 injetado Na mesma hora ali, coisa de 3, 4 horas que nós mexeu e passou No mesmo dia Então está aqui a injetada, beleza, a moto ficou pelo do camelo E essa daqui é a ML campeã do último bololo da cidade E a gente fez uns upgrade como troca de carburador Colocamos um carburador diferente, um carburador novo Um cozo Ela correu com o carburador Não é cozo não? Ah não, é quem ri, por último ri melhor Quem ri Eu nem tio, mano, falando cozo aqui Eu falei, caralho Trocamos o comando, trouxemos mais alguns comandos pra testar Vamos fazer umas melhorias de comando E trocou o carburador, que a última vez ela correu o carburador de 70 milímetros Doiseira, né? Serra e frete Então está aqui As duas é 4 milímetros com 69 Lembrando que aqui a nossa categoria pode até pistão 61.8 e 69 de curso Não, essa daqui é 61.3 E essa daqui é 61.8 Então aquela ali tem Mano, acho que é uma cilindrada e meia ou duas cilindradas a mais Uma cilindrada e meia eu acho que dá mais, mano Tá bom, né? Tá ótimo É uma cilindrada a mais aqui, mas Não quer dizer que essa daqui vai correr mais, né? E a gasolina vai testar agora também Ué? É porque fizemos uma fórmula nova lá, um gasolina importado É mesmo? E aí nós vamos pôr ela, você fica bem Aí ó, a gasolina e o outro É, parece que você mete logo um pouquinho de nitro Ah, eu sei que não é gasolina não, mano É 90% de nitro É, também Conta essa cor, Negobá Nitro corante Você pode escolher, né? Então beleza, a gente vai passar então primeiro essa daqui Porque, né? Porque se precisar mexer no comando alguma coisa Ela vai esfriando enquanto vai passando a outra aqui É verdade É, então é isso aí Se precisar mexer a gente já vai abrindo o motor Então bora que pode ser que esse vídeo aqui fica longo Rapaziada, então o Clebão limpou o cabrador Que aparentemente é sujeira, né? É um pouquinho sujo, viu, mano Tá bem sujo o cabrador Esse tanque aqui é do ano da moto, né Henrique? É, então é o tanque hoje irinal Neguinho subiu o corte aqui Que ele falou que o bagulho deu uma limitada na primeira lá Isso mesmo, Neguinho? É, deu, mano Mas limitou com quanto? Fala para a galera Acho que foi onze e meio Onze e meio, né? Onze e meio Porra, mano Cortou? Então tá girando Bastante Rapaz do céu Você tá doido Agora aqui também, aqui também gire Gira uns onze e oitocentos, onze e meio aí Direto É mesmo? Toda vida Toda vida Então é isso aí, rapaziada A gente já pôr o cabrador aqui, ó Neguinho acabou de subir o corte Neguinho, o bala vai dar outra passada agora Lembrando, não vou mostrar muito velocidade Porque vai ter bololô E os caras depois vêm acertar a próxima da nossa aqui Então é melhor deixar em off, né? Já tem a base do outro bololô, né? É, porque disse que vai ter um OHC agora nesse bololô É mesmo? É Será que vem mesmo? É um cabelo para baixo de vareto para cima de OHC Ah, eu tô louco para ver, velho Vamos ver, então não é bom ele ficar vendo velocidade não Porque, né? E as daqui é campeã, né? As daqui todo mundo sabe velocidade? É, já viu? Mas essa aqui ninguém sabe Essa ninguém sabe Ninguém sabe se corre mais Ninguém sabe se corre menos É Tem que trombar no bololô Bololô Só vai saber lá no bololô, filho Se corre mais, se corre menos Então... Nós vamos mostrar velocidade só da pretinha Que é que corre menos É Ô, tem que correr mais Falei errado É, rapaziada Olha a praca, cadê a praca? Tá com bruxo, né, aí? Tá Bruxo Nel Bruxo Nel Olha lá, já marcou, ó Saiu 36 por hora, hein? Tá A gente vai dar uma passada E vamos ver O que vai dar aí, rapaziada, agora Lembrando que eu não vou mostrar velocidade A gente diminuiu um pouco de clã Que a moto tava meio gordinha Você tá doido Afinou muito e tava boa Hã? Ou afinou muito o combustível Ou tava boa Ele tirou a mão bem antes daqui É, né? Agora não engoliu, não Achei que fosse gostosa Passou da hora a motinha, rapaziada Sempre foi conservador Às vezes o neguinho foi conservador Porque afinou muito o combustível Aí Entendeu Mas vai mais um pelinho Vamos ver que bicho que deu Ele também sauda ali de cima Não foi lá atrás, não 160 GPS quase ali Que eu gerei E aí, neguinho Agora foi uma passadinha De 500 metros, ó É, 500 metros praticamente O duro que esse bagulho Tem um pessoal aqui O Tito Ema liberou Pra galera fazer uma caminhada Caminhada com os cães Caminhada com os cães Só mudou a cola e pastoralizando aqui Olha que a mão vai tirar aqui Então essa daqui tá pronta Essa tá Já era Vamos ver a relação aqui Mas eu vou falar pra você É, porque a pista lá é diferente, né? Essa relação aqui mesmo dá pra dar uma brincada, viu? É, eu falei pra você É, porque o último bololô Mano, correu assim E a transição fala pra você Que deu bom, mano Diz o Léo também Que o Léo tá desacostumado Fala pra você Que ele é piloto Ele não é piloto É, ele falou que acabou a relação Mas, tipo É porque a moto girou, né? Às vezes entrou um pouquinho De vácuo da outra ali E é isso aí, rapaz Então uma moto concluída Vamos meter marcha Na outra moto ali agora A outra ali é só passar Mesmo pra ver Porque a outra tá praticamente pronta A relação tudo Filé que era bom? É, não dá nem pra enxergar direito Porque o combustível tá uma porcaria, mano Verdade, mano O combustível tá dourado É, o problema é assim Mais tempo de cabine enrolado Eu tinha que ser mais conservador Mas, tipo No mínimo, eu aumento 5 só Então demorou É, mas ela não trabalha ali Então, é tipo assim Mano, 82, 83 É, ficar por aí não é tão perigoso Aí, rapaziada Agora vai injetada Ali tá pronta A moto filé Só baixar o dente Na relação pra pista Aí, ó A injetada tá pronta O neguinho só vai confirmar, mano Isso é isso mesmo O bala saiu, rapaziada Ó Nossa, da hora, né Que ele é bom Ó o bagulho vindo, rapaziada Top Ó lá Ó o bagulho É injetadinho, mano Injetadinho A bagulho tá Tá da hora também, rapaziada Top Pegou aí? Top Rapaziada Pode ter testada E observar aqui Filé injetada E a carburada As duas motos próprias Pro bololô Do 4 milímetros De marilha Moto montada Então, os caras Tá vendo aqui O teste de Do pirômetro ali Da temperatura do motor Pra nós ver o tanto de O máximo de nitro e metano Que a gente consegue usar Aqui na injetada, né Que ela tá com pirômetro Lá não Mas acerta o combustível Porque teoricamente Eu tenho que resfriar E misturar Então, quer dizer Vai vir mais potência E eu vou dar Mais uma resfriada Só que como é mais potência Mais calor Então, é tipo Eu tenho que fazer outro teste Com mais nitro Tem que dar trabalho Com mais nitro Mas com uns 60 70 de sonda Tipo assim É, tipo isso Primeiro vai passar Na mesma sonda pra ver Às vezes também Ele tá limpando Suave Mas se produziu Vamos por 5 a mais Ah, 10 Não vai derreter Com 10 a mais E aí, neguinho Filé, mesma coisa Da última vez? Mesma coisa Eu senti que tá Um pouquinho menos De força Ah, mas o Clebão Já te explicou Por que, né É, eu senti isso aí Tá com gole a menos De pinga É, se for hoje Hoje, não pega Vai depender de piloto É Depende de piloto Mas é... Ah, você fala Se fosse Passear as duas motos No caso Depende de piloto Porque as motos Tá praticamente igual É questão de torque, né Pra sair Velocidade ali Tá bem parecida As motos Aham Mas assim A gente tá no caminho Se você for na injetada Hoje com 10 ml Vai dar trabalho E se você for na ml Com 10 ml Vai dar trabalho também É Fudeu Fala Essa moto é problemática, neguinho É Olha aqui, mano É isso mesmo Tá com menos nitro ainda Não, não vou mostrar velocidade, não Não vou mostrar, não Hoje não tem velocidade Hoje não tem velocidade Chega Se mostrar essa velocidade aqui Não Aí os caras vão falar Que é uns 70 Pelo amor de Deus Chega A moto última vez Deu 205 Agora, meu Deus do céu Deixa quieto Rapaz Não mostra, não Ali da ml Também nem mostrei velocidade Deixa quieto Ali, tipo, tem menos aerodinâmica Pra você entender Você vai associando as coisas Menos aerodinâmica O pistão é menor É, meio minuto menor O pistão ali E outra É, praticamente a mesma distância A moto tá no rabo, viu Rapaz Vai dar uma briga boa, né Acho que é mais pesada Essa moto aí também E tá com relação mais longa Então, ela não chegou a pesar, mano Esse lugar aqui Com mais curtinha Ela ia mais Olha, tem que ir no Murilo Pesar as motos Ela tá mais longa a moto Ela é mais longa Tá Ela é mais longa a coroa Acho que é 2 ou 3 dentes a menos Não sei se chega Se bater em cima Não sei Se bater em cima Daquele motor lá Mesmo as tensões Que a gente deu nesse aqui Eu acho que Fica melhor que esse É Não, dá pra dar uma Trabalhinha agora Rapaz, tá É isso aí, rapaziada As motas Tá top, chique, bacana É isso mesmo É Vamos ver Se a gente arrumar um piloto Dá pra gente fazer um vídeo Das duas, neguinho ML Verso injetada Mas vamos trazer O próximo vídeo O próximo vídeo vai ser o bololô, rapaziada Tipo assim Eu coloquei menos Certo Então, esse foi o vídeo É meia lona aí 4 minutos com 69 Pronto Lembrando que essa daqui É pistão 61.3 E ali é pistão 61.8 E as duas é 69 de curso Aqui usa um virabrequim de 160 E ali usa um virabrequim cursado na placa Certo, rapaziada Então, esse foi o vídeozão Aqui no Tchuto Yama Aqui no Tchuto Yama E lembrando Antes de encerrar esse vídeo Que estamos Na ação Que esse Audi A4 Aqui, ó É um Audi A4 turbo Teto solar Aro 20 Baixo Nas fixas O melhor conforto Que você já viu Na sua vida Quem ganha esse carro aqui Tá no céu, rapaziada Apenas 15 centavinho Tá aparecendo o card aqui, ó Só clicar no card Ou na descrição Desse vídeo Você pode estar Comprando a ação Desse carro Falta apenas 20% Pra finalizar essa ação E temos cotas premiadas Tá, rapaziada Então Se você Não segue o nosso Instagram Entra também na descrição do vídeo Tem nosso Instagram Autogiro Motos Oficial Vai lá Que lá tem as cotas Premiadas Que eu solto Diariamente Certo, rapaziada Então é isso A gente vai ficando por aqui Mais um testinho concluído Motos prontas Pro bololô Moto montada Até o próximo vídeo E tchau Tchau